Aliás, é difícil você transmitir pela televisão um espetáculo pirotécnico, né? Estourou uma, olha a segunda, olha aquele foguetinho, vai ser coisa engraçada. E é difícil falar também com essa morureira toda. Muito bem, o goleirão deles, aquele famoso goleiro que fechou o gol contra nós, hoje ele está no banco. Isso aí é uma vantagem, hein? Agora não sei se certo. Aí já estamos chegando, estamos chegando a boa. Adão, o artilheiro está disputando. Dá para o Eder, manda o chanelo nela, olha no lance. O quê? Sai um bom, entra outro melhor, Elias. Para trás, o Batista espera. Está sozinho, está sozinho o bigode, está sozinho o bigode. Lança para correr o Eder, a posição é boa. Pega ela, pega ela, Eder. Agora de pé esquerdo, bota lá para dentro. E tira, arruma lá dentro, Novenkan. Lá vem a Holanda, Laling. Não faz foul, Riba, não faz foul. Isso, só no Totó, Eder. A bola é boa, Adão chegou, pintou o artilheiro. Olha o Brasil, olha no lance, faz galo. Olha o Vlad por trás. Isso, para ela, Vladimir, para. Rolou, Riva, Arriba, mete. Ai, tentou meter, parou a defesa da Holanda. Eles estão parando toda hora e vão reclamar com o Leonardo Di Ká. O nosso Vladimir, o gerente do estádio. Cuidado com o ladrão, Adão. Carcanha, ela, Carcanha para o Riva. Isso. Olha que beleza. Só no... ...alí no miolo. Começa a ficar difícil a penetração na Holanda. Eu só tenho um pouco de medo das jogadas de cruzamento. Oh, 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 olé. O Nivellino. Tem medo do quê, Thiago? Não tem medo. Olha aí, olha o Zenon. Pois é. Vai para lá, abre o vazio, demorou para soltar a bola, Zenon. Riva. Só de novo o Zenon. Bigode. Está fechado a Holanda. Ninguém viu o Nelinho desceu. A bola é boa lá. Isso. Zenon. Rivelino. Abre para a esquerda. Isso, não tem ninguém aqui. Toque de cabeça foi de Zico. Se quiser Zenon, Zico. O Eder. Caiu no pé, bom no meio, olho no lance. Ai, 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 ai. O meu cadarço. Bandeirantes. Isso aí é que dá uma certa tranquilidade para quem está jogando. Sabe que na frente está tudo certo. E atrás não tem guarda. Não, não. Já viu aquela panela de fazer cuscuz? Aham. Como sua. Isso. Não estava impedido, não. É para o Galo que ela foi. Olha o Adão. Olha o Luiz Pereira. Olha o Brasil. Pode ser o segundo agora. É do Galo. Olhe do leste. Muito mais do que Portinari. Foi Michelangelo. Capela Sistina, sabe? Olha a metida para o Eder. Olha a cobertura aqui atrás. Lateral direita o Vesco. O que tem é a genialidade da jogada de ataque do Brasil. Mete Riva. Uh. Olhei. Luiz Pereira na ponta direita. Riva. Adão sai do impedimento. O Eder sai do impedimento. Não deixa o rap fazer, não. Está só o bigode. Olha o Zé. Olha o Adão. Isso. No totozinho. No xiriquipu. Parapapá. Isso. Bigode. Ponta direita também é jogo. Está com o Galo. Adão. Olha o Galo. Olha o Zenon. Mostrou o Rivelino do lado de cá. A posição é normal do bigode. Lá vai ela. Bandeirantes. O canal da Copa. Não. Passar o que ele já passou. Deus me liga. E a festa vai ter a presença de Diego Armando Maradona. Vai mudar? Vai mudar. Olha o bigode por trás. Vamos bigode. Olho no lance. Ô louco. Esses negos tiram o goleiro. Só não entregar o ouro para o bandido, né? Tanto é que o Rivelino resolveu cair aqui pela ponta esquerda. Agora o Ederson ficou no lugar dele fazendo o terceiro ali no meio. Olha ele aí. Um milhão. Falta. Foi sem querer. Bigode. 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 Foi sem querer. Sem querer. Foi sem querer. O Van Dazen não faz essas coisas. Acho que ele mais escorregou, inclusive, na verdade. Agora, o Rivelino estava aqui que ele chegou até o banco reclamando também. Comentou com o Luciano que ele está achando pouca movimentação lá na frente. Ele está achando que o Claudio Adão está um pouco lento demais. Não está se movimentando o que dificulta ele passar a bola. Está faltando um pouco de movimentação lá na frente, Riva. O que dificulta você passar a bola? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais rápido. Está certo. O calor está intenso. Você vê que é abafado, né? O campo pesado. Mas quando pegar, pode primeiro dar uma opção. Alguém vem para tocar, fazer um, dois. E ficar com a bola mais rápido, no pé tocar, que a gente envolve. Porque o que está passando é que nós lá na frente estamos perdendo. Já tem o Zico ao seu lado. Tem o Adão por ali. Vamos ver qual é o... Em que instante o Chus Pereira e tem Zico. Zico tem Riverino pela ponta. Tem mais aberto ainda, Nelinho? Ganhador que leva. É, o artilheiro do time ganhador e o goleiro. Na verdade, é o seguinte. É o artilheiro da Copa entre os dois times que disputam a final. Opa, picote! Não, 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 não. Ô, Riva, o que é isso? Vai estragar a festa do galinho? O que é isso? O que houve aí, Gilson? É o seguinte. O Riverino segurou o jogador holandês, né? Do... Billy Van der Kerkop, a número cinco. E depois, claro, o jogador holandês estranhou, empurrou o Riverino. Mas, na verdade, o Riverino estava errado. Ele puxou, ele puxou pelo braço do holandês quando ele fez o drible. Agora, você sabe como o River é nervoso, né, Silvio? A gente conhece bem esse departamento aí. Ele é nervoso quando ele entra para jogar bola. Ele não é o número 14? Não, o Varnas é o número 14. Ah, bom. Também, também... Nasceu no dia sete de dezembro. Sete de dezembro, também no ano de 1943, eu queria dizer. Olha o terceiro, olha o Ever, ele vai pintar o olho no lance. É! Mais um gol brasileiro, meu povo! Olha o Galinho. Olha o Galinho, Galinho, Galinho. Rebelinho, o olho no lance. Que categoria. É o terceiro, exato. Foi o primeiro, ele marcou um no primeiro jogo e dois agora. Tem razão. Não complica, não complica o sorteio. P-O-N-S-I-N-K. Ok, thank you, velho. O Brasil está aquecendo o Paulo Sérgio. Agora a saída do... Sérgio. Acerta a Riverino, o passo da seleção brasileira, no despichão dado aqui para o Galinho. Vanderburg? Vandenburg. Ah, Vandenburg. Bigode. O olho elástico. Hum, não dava, não! O meio está solto. O Serginho lá dentro pode bater ele no lance. Melinho. Perfeita. Que beleza. Que facilidade. Que tempero suave. Sem muita pimenta. Uma das maiores expressões do futebol brasileiro dos últimos tempos. E aí na lateral do gramado se aproxima a seleção da Argentina que vai receber o que está fazendo, mas quando se trabalha realmente com muito cuidado, com muita clarezação. Vai lá, Cafú, vai lá, Cafú. Vai por cima. Vai, Riva, vai. Vai, Riva, vai. Vai, Riva, vai. Elástico. Vai fazer. Olha o lance. Redondos 40 minutos do segundo tempo. Brasil, 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 Brasil 5, Holanda 0. Mais um texto para dar. Fala que nós temos que dar mais um. Vou avisar ele correndo aqui. Corre lá e avisa. Corre lá e avisa.